Hoje eu vou trazer para vocês como é que eu separo essa questão de clientela. Eu sempre falo que tem dois tipos de cliente, a cliente brita e a cliente ouro. Bruna, pelo amor de Deus, o que você está falando agora? Calma, calma. A cliente brita, ela é importante também para que você chegue na cliente ouro. E como é que eu diferencio essas clientes? A cliente brita é aquela que você encontra em todo lugar. É aquela cliente que você muitas vezes tem que passar por ela para chegar até ouro. Porque a brita, se a gente fizer aí uma analogia, encontramos brita onde? Em calçadas, em que a gente tem que trilhar. Em construção de casas, enfim, ou na construção da própria clientela. Então a brita eu uso como essa analogia. E além disso, a brita, ela é áspera. A brita não tem muito valor, mas eu vou explicar para você porquê. Quando eu comparo uma cliente com uma brita, é porque a brita, ela tem um valor menor. E ela tem também uma certa aspereza. Ela não é lapidada, porém ela é necessária para que a gente possa chegar até a ouro. A cliente brita é aquela que vai dizer que o seu trabalho não vale muito, mas ela vai comprar por caridade. É quando ela vem dizer que a vizinha dela faz melhor que você. É aquela cliente que te paga 50% e esquece de te pagar o resto. É aquela cliente que menospreza seu trabalho. Esse tipo de cliente serve muitas vezes, num primeiro momento da nossa trajetória como crocheteira, como artesã, enfim, como meio da gente entender como funciona o mercado. E como peneirar, ou seja, garimpar as clientes brita das clientes ouro. Ou seja, a cliente brita, ela compara o seu trabalho com a visão que ela tem dela mesma. Até porque a grande maioria das clientes britas que eu tive na minha vida, elas nunca produziram algo que eu dissesse, Nossa, caramba, que gênio! Ou seja, ela tem uma consciência muito distorcida dela mesma, e aí ela acaba ameaçando, ela acaba julgando, ela acaba ofendendo, ela acaba diminuindo outras pessoas pra que ela se sinta bem. Essa é a cliente brita, é aquela que te deixa na mão, é aquela que te dá vontade de desistir, de largar tudo. Mas elas são necessárias, como eu falei. Você precisa trilhar um caminho em cima das britas, você precisa da brita pra erguer seu palácio pra chegar na cliente ouro. Ah, e eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. O que diferencia uma cliente brita de uma cliente ouro não é classe social. E eu vou dar um exemplo. Uma vez, uma cliente brita, mas é britazinha mesmo, madame, né, carrão, falou que não ia pagar o preço por um vestido que ela havia orçado porque eu não tinha uma marca. Então meu trabalho não valia aquilo. Essa cliente, mesmo sendo rica, tendo posses, eu considero brita, porque ela teve o prazer de diminuir o meu trabalho e de inferiorizar a minha profissão. Então essa cliente eu considero brita. Mas serviu pra que eu pudesse caminhar por cima e atingir as clientes ouro. Até que um dia eu consegui garimpar as clientes ouro. E quem são essas clientes ouro? São aquelas pessoas que valorizam o seu tempo de produção, que entendem o valor e consideram justo pela peça cobrada. É aquela que te paga 50% antecipado e 50% na entrega. É aquela que passa, às vezes, por um período meio difícil. Bruna, pode ser que eu atrase um mês no pagamento, pode ser que negocia com você e que te paga realmente. Então são essas pessoas que eu considero como cliente ouro. São pessoas que valorizam o meu trabalho, que me valorizam como mulher, como pessoa e que respeitam essa relação entre cliente e profissional. Gente, tanto a cliente brita quanto a cliente ouro são clientes importantes. E é necessário a gente trilhar o nosso caminho pelas britas, infelizmente faz parte, pra que a gente possa construir o nosso palácio com ouro. Agora, você já parou pra pensar se você tem cliente brita ou cliente ouro? Comenta aqui!